Olá, a Via São Férrea existe no Rio Grande do Sul há mais de 140 anos e essa história centenária do trem está preservada em São Leopoldo, no Vale dos Sinos. Aliás, é nesse município onde foi construída a primeira estação de trem gaúcha. A cidade é considerada centro de preservação do rio grande do sul. São Leopoldo é o centro de preservação da história da aviação térrea do Rio Grande do Sul. Nós não temos aqui só peças do acervo aqui de São Leopoldo, nós temos de todo o estado. Então é esse o cuidado que a gente tem que ter, até porque nós recebemos pesquisadores de vários municípios vindo buscar informações. Então a gente tem que ter esse cuidado. A gente não pode deixar com que a história se perca, né? Então por isso esse trabalho de catalogação, de higienização, né? Porque a gente sabe assim, ó, que a peça de metal, ela tem aquele problema com a ferrugem, a gente sabe que a documentação sempre vai ter aquele cupimzinho que vai querer ir lá pegar. Ao mesmo tempo que é um trabalho bem complexo, né? Porque a gente tem que cuidar muito, porque às vezes uma palavra errada que a gente coloque, a gente vai mudar todo o sentido da história, né? Então nós vamos estar passando uma informação errada, né? Então ao mesmo tempo que é complexo, é um trabalho bem gratificante, a gente aprende muito, né? Então isso é gostoso, né? Nós estamos mexendo com a história da aviação férrea, onde tudo começou, onde o progresso começou. Que bacana, né? E olha só, em novembro o Museu do Trem completa 40 anos. O espaço tem 20 mil peças que contam a história da ferrovia gaúcha. Eu confesso que já estive por lá algumas vezes e o lugar é bastante interessante para quem gosta de história, vale a pena o passeio. Aliás, o Museu do Trem, ele funciona de terça a domingo em diversos horários disponíveis para visitação do público. Este foi o destaque do Boletim NH News. Quer saber mais? Acesse o site jornalnh.com.br. Até mais!